Apocalipse, eu vou olhar pelo telão, versículo de número 8 Vamos ler? Existem duas vertentes de tradução que vai dar o mesmo Aqui está aqui na tradução de Almeida Corrigida Quanto aos covardes, na minha está, quanto aos tímidos Tua tradução está o que, irmão? Quem está tímido, levanta a mão Quem está covarde, levanta a mão Quem não levantou, porque eu não leio a Bíblia, né? Então a maioria está aí com o tímido, covarde Então quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicida Aos fornicadores, aos feiticeiros, à idolatria, todos os mentirosos A sua parte será no lago que arde com fogo, enxofre Que é a segunda morte, em outras palavras, é o inferno Olhe para mim, por favor Eu orando a Deus dentro da minha casa Eu vou falar uma ministração que talvez você nunca ouviu Redobre a sua atenção Alô Marlos Redobre a sua atenção Quem quer ouvir Deus falar, diga eu Quem acredita que a Bíblia é a voz de Deus, diga eu Então, reverência para ouvir Eu orando dentro da minha casa, eu perguntei a Deus Senhor, o que eu estou lendo aqui Apocalipse? E o Senhor coloca os tímidos na mesma categoria de feiticeiro Aí, de incrédulo, de homicida, de fornicadores, de idólatra O que que tem o pobre do tímido? O coitadinho do tímido? Mudou a versão? O que que tem o coitadinho do tímido perto desse homicídio? Se a timidez parece ser tão inofensiva Aprenda uma coisa Que isso vai ser uma chave que vai virar da tua vida E você nunca mais vai ser o mesmo Toda atenção é pouca Agora é a hora do sono Enquanto eu estou corinho de fogo e revelação O povo vai estar assim, ó Falou pregação, meu Presta atenção Por que que o tímido está ali? O tecladinho também ajuda Por que que o tímido está dentro dessa categoria Se parece ser tão inofensivo? O diabo não vai aparecer como todo mundo pensa que aparece De chifrinho De cauda Monstro A Bíblia vai dizer que ele vai vir como um anjo de luz E se possível for vai enganar até os que são escolhidos Que ele vem sapatinho de algodão Para que ninguém possa E aonde tem essa Tão inofensiva timidez Ao nosso ver Por trás É algo totalmente Que gera desastre Na vida ministerial Sentimental e profissional Na vida de qualquer pessoa Olha para o termo antigo A timidez é um espírito Que impede de você romper Pastor Eu sou tímido Não, 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 não Você está tímido Por que, pastor? Porque você tem medo Porque você tem receio E esse medo que cria em você Te impede às vezes de pregar Porque você tem medo de falar no público Te impede de orar Porque você tem medo de errar nas palavras E as pessoas zombarem de você Ainda mais na internet hoje Qualquer coisa que você fala Vira meme Isso é um plano do diabo Para colocar pessoas escondidas dentro de caverna Por que? O medo de ser zombado O medo de errar Faz eles não acertarem Olha para o termo antigo E diz assim Às vezes o medo de errar é tão grande Que te impede de acertar Porque toda vez que eu quero acertar Eu corro o risco de E o que que essa timidez faz? O que que essa timidez Esse espírito me impede? Me impede muita coisa Tem gente que não tem porta aberta profissional Porque é tímido Chega de frente para o patrão O patrão pergunta E aí meu amigo O que que você pode oferecer para a minha empresa? Tu trava Eu Tu O que que você pode oferecer na empresa? Tu foi o trajeto inteiro da tua casa até o trabalho Pensando como tu vai falar E tu Não, boa noite Eu vim aqui para mostrar serviço Para mexer a camisa da empresa Pode contar Quando tu chega na frente da pessoa que vai te entrevistar Some tudo E a pessoa fala E aí, o que que é? E você precisando do trabalho Às vezes perde uma porta de emprego Por causa da bendita timidez O que tem de gente Que é apaixonado Por alguém Que a pessoa nem sabe Que tu é Ai meu Deus Se eu contar para ele Se eu contar para ela Aí Vem uma fé Porque a fé bíblica Gera milagre A fé sem bíblica É loucura Tem gente que é Tem gente que chama de fé O que eu chamo de loucura Tem gente que ora Senhor Me dá um varão Mas o varão Nem sabe que tu gosta dele Ele é solteiro Senhor Eu também sou Move as águas O que que passa na cabeça desse crente? Que o varão vai dormir Vai acordar Dizendo assim Eu preciso ligar para aquela varoa Porque Deus mandou Parou O anjo me visitou Nessa madrugada E disse que tu és mulher para mim Se tu me canta Tu me leva É isso O medo O medo que você tem Te levar ao não Faz você nunca receber o sim As vezes Deus te dá uma revelação E a tua timidez Não deixa você expressar certa Exato da vida da pessoa Aí tu segura o rolo Aí a pessoa conta Tu fala Caramba Deus tinha me dado isso Quem já aconteceu isso? Levanta a mão Tem lugares que Deus te dá O recado para a pessoa Tu não fala A pessoa fala aquilo que Deus te revelou Tu se reprova Tu fala Meu Deus do céu Deus tinha me dado esse negócio Tem gente que está me ouvindo aqui Que tem uma voz doce Linda E como um passarinho Está dentro de casa Arrumando Está ela sozinha lá Deus mais uma vez Segura em minhas mãos Em minha alma Chegou alguém Falou Canta aí para me ver A pessoa Acabou a voz Acabou a adoração A verdade é que Se muita gente te conhecesse Como você no secreto Muita gente se apaixonaria por você Porque tu está do lado De alguém que tem cara de marrento De fechado De mal De revoltado Mas por dentro Quando você conhece De verdade Você se apaixona Porque é uma pessoa simples Humilde Engraçada Legal Maneira Animada Feliz Amigo Irmão Para qualquer tipo de problema Mas você não conhece Por quê? Porque a timidez Esconde ela dentro de uma capa Que não é ela Quando tu olha Tu fala Marrenta Não dá um sorriso Tímida Não é marrenta É tímida E a timidez É um espírito Que esconde talentos A timidez É um espírito Que esconde talentos Que Deus deu Dom Que Deus deu Tem gente Que vai passar Entre nós Que Deus deu Dom para cantar E nunca cantou Morreu com dom Podia ter cantado Para as nações Mas não cantou Para a meia doze É porque era tímido Tem gente do teu lado Que prega melhor Do que eu Mas nunca vai ter Uma oportunidade Sabe por quê? Porque é tímido Olha para o teu irmão Diga assim Deus conta com os corajosos Coragem Não é ausência de medo É enfrentar os meus medos Eu tenho medo De falar no público Mas eu vou falar E se eu errar Eu vou me esforçar Para me ser melhor Eu vou cantar em público E se eu desafinar Eu vou me empenhar Vou fazer aula Mas eu vou cantar melhor O tempo precisa Tem tempo que você perde tempo Orando por uma pessoa Está seis meses Orando pela menina Que é pouca menina A casa tem filho E a vida Está tudo lá Fez a vida dela E você perdeu a sua Orando por alguém Que você nunca nem comunicou Quem é solteiro Levanta a mão Só os solteiros Levanta a mão Vai casar esse ano Agora tem glória Até na live Levantaram a mão Olha Meu irmão levantou até o pé Olhe para mim Existe coisa na sua vida Que requer uma atitude sua Você tem que parar De se colocar Você tem que parar De se colocar Como se você fosse O centro O alvo de tudo E você tem que entender Que eu vou me relacionar Com outra pessoa Também E as pessoas só olham Pedindo para ela Eu quero um varão Que me trate assim Eu quero uma pessoa Que faça isso por mim Eu quero uma pessoa Que é um zumbi Porque você só fala de você E o outro lado E a outra parte Você precisa encarar A realidade Porque até na tua vida profissional Se você não soubesse expressar Seja a área que for Você não vai ter sucesso Deus trata de nós Quando a viúva Fica para o profeta E fala assim Ô profeta Ô profeta Fica de pé Meu marido te servia Só que morreu Tua serva não tem nada em casa Senão uma botija de azeite O que o profeta vai dizer Vai e pede Aos vizinhos O que? As botijas Vaso emprestado Para me pedir emprestado Alguma coisa Eu tenho que vencer a timidez Porque quem não vence a timidez Morre mas não pede ajuda Está precisando Mas não pede socorro Eu me viro Sempre me virei Não Comigo é comigo É eu e eu É eu e Deus Não tem mais ninguém não Que parada é essa? Eu dou meu Aí sabe o que acontece? Pega dinheiro Com quem não deve Ageota Está ameaçado de morte Perdendo tudo Mas não pede socorro Porque tem pai Tem mãe Tem irmão Tem amigo Que podia falar Cara por que tu não me pediu ajuda Porque eu não queria Porque eu fiquei com vergonha A timidez Tem gente que tem Vontade de voltar A falar com o pai Tem gente que tem vontade De falar com a mãe Tem gente que tem vontade De falar com o irmão Com o amigo Mas não liga Porque a timidez toma conta Quando ele fala De pedir perdão Para alguém O coração dele Parece que vai parar Vai na boca Pedir desculpa Para ele Me perdoa Desculpa aí Desculpa aí É assim ou não é? Por que? A timidez Olha para o teu irmão Diga assim Toda a timidez Que existe em você Hoje ela vai ser subjugada 2022 É o ano De mostrar Todo o seu potencial Em Deus Fala 2022 É o ano De mostrar Todo o talento Que Deus te deu Em todas as áreas Olha para quem está Do seu lado Do seu lado E fala para ele Olha bem para esse rostinho Aqui Porque esse rostinho Vai sair em matéria Jornal Revista Site Tudo que você pode imaginar Deus vai te dar nome Arrepiou meu corpo Arrepiou meu corpo Inteiro Deus vai pegar nome De pessoas aqui E os anjos vão soprar Nas aças do vento Voa 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 Por que que João No livro de Apocalipse Está colocando os tímidos junto com os homicida Junto com os incrédulos Junto com os adúlteros Ou os fornicadores Porque a timidez é um espírito Que se faz de inofensivo Mas que traz consequência tão grave Como de um adúltero Tão grave Como de um homicídio Existem problemas que você olha e fala assim Meus problemas são gigantes Não dá para resolver Aí Deus fala assim Para ser mentiroso Uma conversa resolve Tem coisa na sua vida que para resolver só precisa de uma conversa Olha para o termo Existe coisa na sua vida Que precisam só de uma conversa Tem pessoas aqui na obra Que não cantam Que não participam Não é porque o pastor não dá oportunidade não É porque o pastor não sabe nem que canta Ou você acha que Deus revela Vai ficar revelando tudo Tem coisa que Deus não vai revelar não Pergunta por que? Porque o que a palavra já revelou Deus não revela de novo E sabe o que a palavra revelou? Apresentai-vos como obreiro aprovado Quem se apresenta sou eu Vou falar de novo Apresentai-vos como obreiro aprovado Ah eu queria ser obreiro Ninguém me chama Deus está dizendo Quem se apresenta é você Ah eu queria cantar Ninguém me chama Quem se apresenta é você Eu queria participar da obra Ninguém me chama Quem se apresenta é você A quem eu enviarei E quem arde por nós Como crerão se não há quem pregue? Como pregarão? Se ninguém se dispõe Deus não falou assim Isaías Eu vou enviar você Deus falou Quem eu enviarei? Isaías não é bobo? Se apresentou logo Diz Eis-me aqui Envia-me a mim Olha para o teu irmão Sabe qual é a diferença de Isaías para você? É que ele se apresenta Você não Trinta anos de crente Fala Não estou aprendendo ainda Quando tu aprender morreu Não vai dar para ensinar Está na hora de fazer a obra Está na hora de botar a mão no arado Está na hora de se envolver Está na hora de mergulhar Está na hora de entrar de cabeça Está na hora de dizer Eis-me aqui Pastor Eu não sei nada Mas tenho disposição de aprender Estou aqui Me usa Pastor Oi Eu não sei pregar Mas eu quero aprender Eis-me aqui Pode me enviar Eu não sei cantar Mas eu digo Eis-me aqui É pastor Oi Tem que ter um começo Tem que ter um começo Vai ter que pegar aqui Nervoso Mas lê um versículo Vai gaguejar Mas enfrenta A perfeição A perfeição vem de repetição Você não entendeu não? Esses anos inteiros Existem vitórias que não vieram para você Por causa dessa praga da timidez E os tímidos E os tímidos não herdarão o reino dos Olha para o termo Quei para o céu Não adianta largar o adultério A fornicação Mas ainda aprender a timidez Parou de fumar Parou de beber Parou de se prostituir Mas continua tímido Sabe o que Deus está dizendo para você? Eu vou arrancar a timidez De dentro de você hoje Não, você não entendeu não? Olha para o termo E diga assim Existem coisas que você só vive Se você aceita Tem gente que nem sabe Nem não sabe dar Vou falar de novo Tem coisas que você vive Porque você aceita Porque tem gente que não sabe dar não É verdade Tem coisas que você tem que falar assim Para que eu não gosto dessa brincadeira Você não sabe falar Tem coisas que você fala Não, eu não vou sair para aquele lugar Porque não Acabou Você tem medo de desagradar todo mundo E acaba desagradando a Deus Não mude com Deus Por causa de pessoas Mude com pessoas Por causa de Deus Tem relacionamentos Aonde o marido não conhece a mulher E nem a mulher conhece o marido Porque não conversam Até na vida sexual Criança, estamos ouvindo Até na vida sexual Você tem que conversar Eu gosto disso Disso eu não gosto Disso me agrada Disso não me agrada Não faz isso não Porque eu não gosto Olha, isso aí é bom Isso aí não é bom Sabe por quê? Porque a melhor pessoa Para você se relacionar Tem que ser o seu conge Quem vive uma vida De prostituição aí fora Não é satisfeito Na vida sexual Por quê? Porque encontra pessoas De tudo que é tipo de jeito De tudo que é tipo de forma Mas quando é você casado Você coloca a pessoa Do teu gosto Do teu jeito Ninguém vai te conhecer Ninguém vai te conhecer Como a tua esposa Ninguém vai te conhecer Como o teu marido E se não te conhece A culpa é sua Porque tem dez anos de casado Mas tu tem timidez ainda Tem gente que é tão tímido Que não toma nem banho Com o marido Ah, eu não gosto Você me vê pelada Ai, para Eu tenho vergonha E você dá uma brecha Muito grande Porque enquanto às vezes A esposa de dentro de casa É toda cheia de receio Não toca Não pode Eu tenho vergonha Não, apaga a luz Eu tenho timidez Tem gente lá na rua Cheia de capeta No couro Que já vem dando estrelinhas Tá rindo Mas é sério Você não entendeu não? O melhor de Deus Está para vir Para a tua vida Em todas as áreas Teu casamento Vai renascer de novo Do pó das cinzas Vai vir o melhor tempo Deus vai te levantar Com o melhor Tempo de todas as áreas Da sua vida Quem deseja uma mudança Milagrosa Levanta a mão Diga eu Para falar A partir de hoje Eu vou mudar Independente de quem vai mudar Diga eu vou mudar Pastor eu não mudo Porque meu marido não muda O problema é dele Salvação individual Eu vou mudar Eu não mudo Porque meu filho não muda O problema é dele Salvação individual Eu vou mudar Mais uma vez Eu vou mudar Quando tiver uma situação Que você tiver que dar não Você vai aprender a dar não Tem gente que se aperta Mas não dá não Me empresta Toma Nunca mais ver o dinheiro de volta Me empresta Toma Faz não sei o que É fácil Faz não sei onde Vou Eu prefiro ser amado Por aquilo que eu sou De verdade Do que por um personagem Que eu criei Amém ou não amém Amém E diga a senhora Chote-me 10 Para longe de mim Para longe de mim Eu não vou ter medo De levar não Por quê? Porque eu vou entender E você maduro Para entender Que às vezes O não No meu momento de hoje É um livramento Para me receber Um grande sim No meu amanhã Eu vou lá Irmão vem aqui Para a entrevista Vou falar o meu melhor Não me aprovou? Eu fiz o meu papel A pior perda É quando a perda Vem por erro meu Você não pode perder O teu casamento Para depois você dar valor Você não pode perder O teu casamento Para depois você fazer Campanha Traz de volta O que eu perdi Você não tem que perder O seu emprego Não, não Você tem que ser o melhor Você tem que se expor Sabe por que O diabo Está vencendo você Em muita coisa? Porque enquanto você Cala a boca Pela timidez Tem gente fazendo mentira Mas abrindo a boca Para fazer a tua caveira Tem alguém lá atrás Falando mal de você Sabe o que ela faz? Sabe o que ele fez? E você não sabe se defender Você não sabe falar Você é tímido Então o mentiroso Sai como o verdadeiro Porque a mentira Só dura enquanto a verdade Não chega Por isso que Jesus Abri a boca para dizer Em verdade Em verdade Vostigo Oh meu Deus Oh glória a Deus A partir de hoje Você não vai precisar De pessoas Para ficar te defendendo Toda hora Você não vai precisar De pessoas Para abrir a boca E falar Não A partir de hoje Você vai abrir A tua boca E Deus está dizendo Abre a boca E não vos preocupe Que vai falar Porque eu Encherei Eu vos enviarei Como ovelha Até o equefar No meio de lobos Matadores Temoradores E quando chegar lá Não vos preocupeis Abre a boca Eu encherei Sabe o que Deus Está mandando eu falar Abre a tua boca Que eu vou encher Tu vai falar palavras Que tu nunca nem pensou Tem contas que tu vai falar Que tu vai orar E tu vai dizer Meu Deus Deus tomou a minha boca Que naquele momento Diga de novo comigo Diga Espírito de timidez Eu te ordeno agora Sai O meu ministério Não vai ficar mirrado Não vai ficar atrofiado Por causa da timidez Meu casamento Não vai viver Essa mesmice Não vai viver Essa frieza A partir de hoje Eu venço a timidez Às vezes A tua timidez É tão grande Que você nunca conversa Quando tu tenta conversar Tu se expressa mal Aí tu fala Uma coisa Que todo mundo Entende outra coisa Até você tentar Falar que oito É oitenta Lascou tudo Amar o Acalaçúria Oh, aleluia Mulheres que estão aqui dentro Outros que estão me ouvindo Que sofreram Foram molestadas Sofreram um abuso sexual Quando era criança Na infância E cresceram escondendo Esse segredo da própria mãe Com medo de ter Algum tipo de retaliação Com medo de não ser compreendida Pessoas que estão aqui Como esponja Que só absorve Absorve, absorve Tem hora que parece Que vai explodir Deus está mandando hoje Ei Deus está te livrando Do infarto Você sabia que estresse Causa infarto? Olha para o teu irmão Diga Todo desgaste emocional Todo estresse Acumulado Deus está arrancando agora Deus vai tirar Um peso Da tuas costas Olha para mim Tem coisas que você passa Que a tua esposa Nem sabe que tu passa Tem problema que tu enfrenta Que teu marido Nem sabe que tu enfrenta Sabe de quem é a culpa? Sua Por quê? Porque quer levar tudo sozinho Você precisa aprender Você precisa aprender a compartilhar Ainda que a pessoa não vai resolver Você precisa deixar a par Você precisa conversar Olha para o teu irmão Diga em nome de Jesus Em nome de Jesus Você vai vencer a timidez Aponta para o altar Fala assim Altar Eu ainda vou aí para cima Pegar esse microfone Para contar meus testemunhos De vitórias Que eu vou ganhar esse ano Altar Eu vou aí para cima Para louvar a Deus Eu vou pregar Eu vou expulsar demônio Eu vou orar Eu não sei o que eu vou fazer Mas até o final desse ano O meu lugar Vai ser aí em cima Olha para quem está do seu lado E fala assim para ele Tu pode até não acreditar Mas você vai me ver lá em cima Fazendo a obra Pode falar para ele Fala assim Eu vou ser assim Com o pastor Leonardo Vamos fazer muita obra De Deus junto Pode falar para ela aí Eu ainda falo mais Eu ainda falo mais Devo te colocar acima Aqui em cima Cheio de dons espirituais Colocarão a mão Sobre os enfermos E os curarão Se eu ver em crédulo Haverá profecia E o segredo do coração dele Será manifesto Sobre que Mandaria Parabacala Mandaria Parabacala Termina agora Termina agora E vai O que que vende aqui Você vai ser tão simpático Tão comunicativo Que a pessoa não vai nem Comprar pelo produto Vai comprar por causa de você Tem gente que se identifica Tanto com o teu sorriso Com a tua alegria Na maneira que você se comunica Apertemos no teu falar Que tem gente que vende salgadinho Biscoito Hambúrguer Aqui tem gente que sai De um bairro pro outro Cheio de lojinha Pé-da-da-casa dele E vai atravessa O bairro Pra ir lá comprar Na banal Porque a barraquinha Da tia Joana é ótima Porque ela é melhor Não, porque a lojinha Do ciclano Tem gente que vai Na tua loja Nem compra nada Mas não sai de lá Fica dentro do teu salão Conversando Fica dentro da loja Lá conversando Não sai da padaria Fica lá dentro Vai embora pra casa Eu não vou Por quê? Porque aqui eu sinto paz Eu sinto alegria Eu me divirto Eu sou feliz Levanta a mão Porque eu vou prometizar A timidez está indo embora A timidez está indo embora Olha lá Olha lá Olha lá Você vai sair daqui Um novo homem Uma nova mulher Fechei a Bíblia Fechei a Bíblia Fala pro teu irmão Diga Tu não sabe O quanto a timidez Está te atrapalhando Tem revelação Que Deus já entregou Pra pessoas aqui Até agora não entregou Sabe por quê? Porque da timidez Você quer Bíblia? A Bíblia diz Eu não vos dei Um espírito de covardia Tchau Tchau Tchau